Nem as recentes polêmicas entre prefeitura e hospital foram capazes de tirar o brilho do café promovido pelo grupo Amigos do Hospital de Gaspar. O evento, realizado na última quinta-feira no Salão Cristo Rei, reuniu cerca de 300 pessoas. Além do café, os convidados puderam acompanhar o animado desfile das lojas Meia Cereja, Casa Linda, Calçados Tomil e Enjoy Fitness. A preparação começou com a maquiagem das modelos, fornecida pela loja Boticário de Gaspar. O Sesc abriu o desfile com a apresentação de peças produzidas por seus alunos. As modelos usaram também acessórios e calçados da loja Calçados Tomil. Depois, foi a vez da Meia Cereja a apresentar as tendências mais atuais do mundo da moda. Há 12 anos em Gaspar, a loja reflete requinte no vestir e personalidade no atendimento. O engajamento social também faz parte das suas prioridades, como explicou o sócio-proprietário Francisco Costin Júnior. Bom, nós estamos aí trazendo algumas novidades da nova coleção, mas principalmente também vamos fazer um agito aí na passarela, falando um pouquinho de Copa do Mundo, né? Esse evento que a gente vê tanto protesto contra e tal, mas a Copa está aí, pessoal. Vai acontecer, então é importante que nós agora apoiamos, recebamos bem todos os turistas que vêm para cá. E a Meia Cereja vai trazer um pouquinho da Copa do Mundo também e, evidentemente, todas as tendências aí das novas coleções para a passarela e para todo o público de Gaspar. O terceiro desfile ficou por conta da loja Casalinda em Chovais. Nesses 19 anos de mercado, a loja ampliou o mix de produtos e trouxe para o café beneficente uma variada linha de lingeries e pijamas. Olha, hoje nós vamos apresentar a nossa coleção de pijamas e lingerie, focando o dia dos namorados, que está próximo. Então a gente vai fazer um desfile mais romântico e apresentar toda a nossa coleção, que é uma coleção bem grande. Nós trabalhamos com marcas muito importantes, que nem a Reco, que é o nosso carro-chefe nessa coleção. E apresentar para o público, muita gente já não conhece ainda, e também para nos fazer presente aqui no evento. Os sapatos e acessórios brilharam no desfile da calçadora. A loja, que trabalha com produtos para todos os públicos, trouxe a tendência do inverno para as passarelas, também no intuito de contribuir para o Hospital de Gaspar. É a primeira vez, estou muito feliz em poder ajudar o nosso município, né? E está colaborando com o café beneficente do hospital da nossa cidade. A loja está trazendo muita bota, muito coturno, e uma tendência maravilhosa que vai ser no inverno de 2014. Música A Enjoy Fitness fechou o desfile com o colorido e a modernidade das roupas para ginástica. Inaugurada no final do ano passado, a loja trouxe modelos de marcas conceituadas para quem gosta de praticar exercícios com estilo. Cores, estampas e modelos variados encheram a passarela de energia. A loja trabalha ainda com a linha de natação para adultos e crianças, e com modelos que se adequam a todos os biotipos, incluindo o plus size. Bom, são peças muito lindas, bem coloridas, muita estampa. E o legal é que a Enjoy começou a trabalhar com umas marcas bem consagradas no fitness, né? Então, assim, muita variedade, sempre a todos os gostos. Os recursos arrecadados com o evento serão utilizados para a compra de bens permanentes para o hospital. A intenção é destinar os recursos para a maternidade. Ao final, a ex-primeira-dama, Dils Spengler, uma das integrantes do Grupo Amigos do Hospital, agradeceu a presença dos convidados. A gente está querendo agradecer de coração a todos vocês que estão aqui e acreditem em nós. Porque o que nós queremos é o bem de nas quatro. E é o bem de vocês. E sem vocês, nós não somos vivendo. O que vocês têm acreditado em nós e que Deus nos ajude. Patrocinadores, Meia Cereja, Casa Linda, O Boticário, Tome o Calçados e Enjoy Fitness.